Qual a relação do storytelling com o copywriting? Storytelling é a arte de contar histórias. Histórias, pra mim, é essa a melhor forma de você conseguir vender. Por quê? Porque a venda por meio de histórias, ela é muito mais natural, ela é muito menos vendedora, menos chata, é mais divertida. História é um entretenimento. Então você consegue vender melhor por meio de histórias, você consegue apontar problemas, soluções, tudo que uma copy normalmente traria, numa história isso ganha mais distrações, isso ganha menos barreiras na mente do seu cliente. Então a história é capaz de vender de uma forma muito mais tranquila. Tranquila sim, e ainda assim poderosa. Então não é porque é tranquila que não vende tão bem, pelo contrário. Uma história muito bem contada, ela é capaz de vender horrores. Logo, o storytelling é importantíssimo para um copywriter que quer ser realmente fora de série.